quer na breve história da Europa, quer na breve história de Portugal, que o que nós temos assistido nos últimos 50 anos e, sobretudo, nos últimos 40, no chamado período do neoliberalismo, é um período de declínio do capitalismo, marcado pela fragilidade da burguesia e das classes dominantes. Essa fragilidade expressa-se na incapacidade de construir consensos, de ter uma base social relativamente ampla, até ao limite das guerras ou mesmo do genocídio, como nós vemos em Gaza. Ao mesmo tempo, aquilo que aconteceu com a explosão do mercado de trabalho na China, que duplicou a força de trabalho nos anos 90, o que nós temos não é uma desindustrialização, na minha opinião, mas é uma industrialização massiva do trabalho dos serviços. Nós temos uma proletarização das classes médias, que torna muito mais difícil a burguesia governar. Neste quadro, em que se junta, ao mesmo tempo, o chamado modelo Just-in-Time, que é o modelo da cadeia produtiva em que não há stocks e há uma empresa enxuta, o que nós temos assistido é uma gigante possibilidade de organizar as classes trabalhadoras à escala mundial, de organizar as classes médias proletarizadas e com uma explosão de comunicações, que tem sido usada para intensificar brutalmente o nosso trabalho, mas pode ser usada para uma nova esperança de internacionalismo dos trabalhadores. Então, como é que era possível, como nós referimos na breve história de Portugal e na breve história da Europa, mas as greves serem organizadas para impedir o dumping social, a concorrência entre trabalhadores migrantes, as greves eram organizadas de Inglaterra para a Polónia, para a Genebra, na Suíça, na Associação Internacional de Trabalhadores, e hoje a esquerda diz que por causa do trabalho precário, por causa de não haver direitos, eu acho que há muita nostalgia do fordismo, não entendendo que o fordismo se expandiu ao setor dos serviços, quanto a mim, mas há muita nostalgia do pacto social, há nostalgia dos consensos, há nostalgia da conciliação de classes, quando as condições objetivas para organizar a classe trabalhadora à escala mundial são as melhores de sempre. Falta-nos a organização, quer dizer, isto parece muito simples dizer, é quase naifo da minha parte, porque dizer que falta organização é dizer que falta tudo, mas eu acho que é isso, acho que nos falta organizar a malta, avisar e organizar a malta, como diz uma música maravilhosa. Nós temos o nosso Chico Buarque, que eu tenho muita pena que não seja mais conhecido no Brasil, Zeca Afonso, autor do Hino da Revolução, Grândula Vila Morena, mas ele não é só isso. Nós temos um cancioneiro popular da dimensão da MPB, e a MPB, enfim, se eu tivesse que escolher a música da minha vida, seria realmente a MPB e o cancioneiro popular português, talvez junto com a música cubana ou jazz norte-americana, enfim, a grande explosão desse modernismo, desse fim, dessa transição das sociedades rurais às sociedades urbanas que aconteceu. E ele dizia, o que faz falta é avisar a malta. Faz falta é organizar a malta. A malta aqui é a galera, como se diz no Brasil. Então, a minha esperança vem da minha compreensão, que do ponto de vista das... Sempre existiu precariedade no capitalismo e foi muito mais dura do que é hoje. Isso não impediu os anarquistas e o anarco-sindicalismo e o movimento socialista e o movimento marxista de organizar os trabalhadores, à escala internacional, quando não havia telemóveis nem telefones no século XIX. Como é que é possível que nós não o façamos hoje? Agora, isso implica uma política estratégica de independência de classe, que eu acho que não há na maioria dos setores de esquerda, e implica um esforço organizativo à escala internacional. Não é possível pensar a política hoje sem a pensar à escala global e internacional. Também não era possível no século XIX, mas hoje muito menos. É, as cadeias produtivas colocaram-nos em grande dependência. E aí Obrigado.